É... Oga! Júlia! Tá começando! Rupa nessa porra! Chô, chua! Cada macaco no seu lugar! Cada macaco no seu lugar! E a Itibai, solte o Dignoa! Dignoa! É... Abre! Tesoura, solta aquele chamô pra gente, vai! Chamô, hein? Que bonito! E aí, Mascarenha? É isso! Que eu te falo, meu compadre! É isso que eu te falo! Vou chamar o Zé Tamborzeiro! Pra bater tambor de Angola! Vou chamar! Eu vou chamar o Zé Tamborzeiro! E aí, aí, aí! A Ju pra baixo chegou! A Ju pra baixo chegou! É que o samba chegou agora É que o samba chegou agora Fala, Caju, pra baixo É que o samba chegou agora Bete a mão, macarrão É que o samba chegou agora Vou chamar Zé Tambozinho Trava que essa boa de angola Eu vou chamar Zé Tambozinho É que o samba chegou agora Chegou agora É que o samba chegou agora Essa nega a minha adora É que o samba chegou agora Ela se ama na ponta do pé É que o samba chegou agora Que delícia que gostou É que o samba chegou agora 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 Aqui a pouco tem DJ RG É que o samba chegou agora Bonito, 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 bonito Tá show, tá lindo, tá lindo Já foi, pode, já foi Passagem de som Tá junto pra baixo Aí o samba Samba que a gente aprendeu há muito tempo Desde o tempo de molequinho Quando a gente chegava no terreiro Com a boleta cantava assim Foram me chamar Foram me chamar Eu estou aqui o que que há Foram me chamar Quero ouvir vocês Eu vim de lá Eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão Alguém me avisou pra pisar nesse chão Alguém me avisou pra pisar nesse chão de barraim Alguém me avisou pra pisar nesse chão de barraim Bonito Passamos o som Agora vamos começar a contar aqueles pagodão Não é isso, tesouro? Vamos começar E aí, João Pio? Quando ocupar Pagodão? Pagodão, pagodão, pagodão Que gostava de dar um perdido Curtiu um pavote Quando chegava em casa A patroa tava com aquele pio com o gigante Aí fome de grital gravou mais ou menos assim, ó A madrugada que chegou A gente aqui tá tendo papo Papo de bola Papo de samba Papo de grana Papo de mama Nada tu pode passar E o seiro não tá caindo Saudade do meu quarto Na minha cama O meu pijama Na minha dama E o saudade do meu lar Só pra tua lá na manhã E não pintou uma carona Passou o taxi Agora vai ser a portaria e nana Vambora, velho! Até os homens da batama Já me deram dura E me segura Tanta loucura Tá todo final de semana Vambora, Caju! Pra completar Pra mexer Eu me casa Vá, vá, vá Na comida Eu me quero que esquentar Meu bezinho Me manda Ela diz que vai me deixar Diz que a irada Certa de jeito Se eu não me assinar Pra completar Pra completar Quando eu chego de casa Vá, vá, vá E logo me deu Que tem o que esquentar Meu bezinho Me manda No seu mar Ela diz que vai me deixar Diz que a irada Certa de jeito Se eu não me assinar Diz que a irada Diz que a irada Certa de jeito Se eu não me assinar Ela diz que a irada Diz que a irada Certa de jeito Se eu não me assinar Aquilo que era mulher Pra não te acordar cedo Saia da cama Na ponta do pé Só te chamava a tarde Sabia seu gosto Na bandeja café Chocolate Biscoito Salada De fruta Suco de mamão Com a moça Na filha linhão Com o arroz Ela grega Batata corada Com o vinho do bom O jantar era a mesma Fartura do almoço A nota de opção É mais que o mole Ela dispensou você O que é que ele fez? Mas que vacilão Quis comer arroz doce Com o piaco E botou sal na batida Vamos juntos Eu na Bajamacá Caramba com fogo Você fica únicamente Já tinha achou Cachaça do barco Se vê que ele desabora Que ele é maluco Eu tô lá no porão Eu tô no preso então Eu tiro na mão do próprio irmão E quis que segurar Eu fosse ninguém Que quis armar Vou pra rua de novo Eu tô no meu lado Ponto da janela Chegou de fundo Eu não amo a terra Eu vou de um homem Eu quero desligar Eu te pegou A polícia acerrou O povo levou e cantou Ela não tinha mais E foi pra rua de novo Ponto da janela Chegou de fundo Eu não amo a terra Eu tô no meu lado Eu te pegou Eu te pegou A polícia acerrou O povo levou e cantou Ela não tinha mais Aquilo que era amanhã É meu compadre Você é nesse samba aí Já é meu compadre Tudo nosso Assim mesmo Então Pra que ela cantar Seu que aconteceu Era te esperar Se eu lhe dei a mão Se eu lhe dei a mão Eu tô me enganando Você entendeu Que o amor não pode haver E aí vai E sem compreensão A tesoura não É te amar dizer E aí está O que aconteceu Ai, caju, pra baixo Aquele que lembra Que a gente gosta muito Tá roda, de roda, de roda Vamos embora, vai Você Se precisa Pode me procurar Procurar Se precisa Pode me procurar Se precisa Pode me procurar Ah, ai, caju, pra baixo Ah, ai, caju, ancho Esse tá maior Bonito, bonito Tô com saudade bem ilícita As ondas desenham seu rosto na areia A brisa me traz seu perfum no ar Dava é a saudade do acidente Que dá onde o balanço do caju No caponete, no sujudo, no sorriso Na bolha, na tentação, na tentação Tudo é merecido, no chá, no bolo, no bolo, no bolo, no bolo, no bolo, no bolo No caponete, no sujudo, no sorriso Na bolha, na tentação Tudo é merecido, no bolo, no bolo, no bolo, no bolo, no bolo, no bolo, no bolo Valeu, Mascaré? Chegou a Mascaré? Olá, Geraldo, sensação Vem a bola projectar e só pra t applicer Assim eu vou chamar até te ouvir Vem a bola do Rickat Vem a bola projectar e só pra t applicer Assim eu vou chamar Até se eu me descer E lalaiá, e lalaiá E lalaiá, e lalaiá E lalaiá, e lalaiá Carjo pra vaso acabou de chegar E lalaiá, e lalaiá 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 Destemperou, perdeu o sal E desabou No temporal Foi tanta dor Foi tanto mal Mal começou Contra o final E o nosso amor Foi desamor Total, destemperou Destemperou, perdeu o sal E desamor No temporal Foi tanta dor Foi tanto mal Mal começou Volta o final E o nosso amor Foi desamor Total Foi tanto desquete Mesmo que a gente cansou De se entregar Foi tanto sorriso Sem gosto Que a gente perdeu No paladar Quem dera Se a gente pudesse Voltar nosso tempo E temperar O nosso amor Com mais sabor Sem sabor Recomerçar Pois é Nosso tempo Desdemperar O nosso amor Com mais sabor Sem sabor É poder E a semana inteira Ela só quer saber De chamar A semana inteira Ela só quer saber De zoar Parou com tudo Trancou Faculdade Que caderno 40 Ela só quer saber De samur Ela só quer Ela só quer saber De samur É maior, é maior, é maior, é maior, é maior Não sei quem convidou, sei lá quem soube Se fez novo, fez praia tá, já bolado pensei Isso não vai testar, o cara pagava a vida Sobrou a vida, se esmou de soar O que ele tá guardado no final da festa O que ele tá guardado no final da festa Não sei quem convidou, sei lá quem soube Se fez novo, fez praia tá, já bolado pensei Isso não vai testar, o cara pagava a vida Sobrou a vida, se esmou de soar O que ele tá guardado no final da festa O que ele tá guardado no final da festa Bebeu de margem, curou de todo Eu tô sozinho, isso é um bom Sobrou um pedaço de bolo refrigerante Que tava na mão do aniversariante Fez a criança chorar Eu não levo o bebê Sobrou um pedaço de bolo refrigerante Estava na mão do aniversariante Fez a criança chorar Ai, 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 ai O corpo eu de mesmo nada pixel acabar Ai, 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 ai Ele que sai daک bolo refrigerante computational da festa Ai ai ai, ai ai, quando veio aqui tewigou deve acabar Ai ai ai, que nem que saiu na mar Zene — querendo... Pouco expulso... Pouro andão, Pouro andão também Ai 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 Oh oh, ah theatre Ai 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 OgieLãez Malandro, vira otário quando ama Espereia em cama quando pede o grande amor Chegou malandrão Chora quando ela vai embora Fica triste e se apagora E me alcança o interior Batizou Com a tia ele tem a namorada Existe a paz engraçada Que vai por todo o seu coração E ele não consegue dominar essa paixão E ela faz o beijo que nem quer Não existe malandrade Aprenda isso, não existe Não existe malandrade pra mulher Oh, la, 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 la La, 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 la Não me faça que é malandro Não me faça pra ela não La, 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 la La, 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 la La, 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 la Vai chegar aí, vai chegar aí Pega aí já Aquela boca sedente Aquela boca sem dente que eu beijava Já está de dentro, o dente já arrumou Aquela roupa velha que você usava Quero ouvir você, vamos cantar, vai! E tem revisão em você Em você Ai meu Deus, chega na segunda aí Aí do que pra mim, revolta Quando tem mais uma revolta Você não reconhece o que eu fiz por você Quando eu falo da minha animagem Eu sei dispensado sem saber porquê Você salvou de mim Só fez de me aborrecer Sinceramente, eu rei de te esquecer Você salvou de mim Só fez de me aborrecer Sinceramente, eu rei de te ver Só fez Ai 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 Que seja gostoso com sabor de mel Esse caminho me leva pro céu A sua boca Esse caminho me leva pro céu A sua boca Olha aí Com o sabor Esse caminho me leva pro céu A sua boca Esse caminho me leva pro céu A sua boca Palaiá 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 Tem pagode Cigo na feira Tem pagode Quarta feira tem o que? Quarta feira Ei, Caju Caju Vamos juntos Tem pagode Aqui na feira Tem pagode Na sexta feira Tchau Alô, Marcelo Black Vou esperar No forno de final Nesse fim de semana Balançar nas cadeiras Quando eu caí Adorei Segura a barra da sala Chama Chama, mulher Seu preto tem orgulho de você Vambora! Eu quero ver Você salvar O salve a terapia popular 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 Seu preto tem orgulho de você Eu quero ver Você salvar Você salvar No salve a terapia popular Salve o iuonou Salve o iuonou Lala, lia, ai, alai, alai, alaiyá Lala, iam, alai, 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 alai limpa Opa! Opa! Vamos juntos! Por favor, não melhora assim Se não for, vou viver só para mim Aliás, 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 vamos lá! Aliás, se isso acontecer Tanto faz Já nem quis envelhecer Mas cuidado não vai Sem percar Mas no caso não pode Passar É tão bom te querer Sem saber Manete! Nossa! Que bonito! Música 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 Será que existe lugar Pra gente cantar Ser feliz e samba Tava do jeito que tava Tava do jeito que tava Tá tudo virado de perna Proar, proar, proar Será que existe lugar Pra gente cantar Ser feliz e samba Simbora, caixa pra baixo Alô, sorrindo Só na voz Bonito, bonito Essa levada, nessa levada Sente o clima É só balançar o obrinho Só balançar o obrinho Se tu ainda não entendeu Só não se preocupa com o Timaya Timaya vai explicar como é que faz Como é que é, Timaya? Ó, ó Ombri 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 Balança E joga e vai E puxa Aprendeu, oi? Aprendeu? Aprendi Eu não consegui aprender, não Tem que fazer mais um pouquinho, Timaya Pra mim ver como é que é Vai, vai Ombri Ombri E joga E puxa Vai É Tesoura, você aprendeu? Ó a tesoura Ó o astral Vem do astral Acabou, hein? O bagulho de dança não é comigo, meu cupado Puxou, hein? Puxou Depois de ver a garrafa de voz Aprendeu? 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 Ombri Ombri Ó E joga E puxa E vai É E aí, Yuri Vai Como é que é? Quero ver se tu pegou mesmo, meu cupado Vai, vai, vai Ombri 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 E ó Não é isso nada, meu cupado Não vejo muito com o ombro, não Aí, Timaya Parece que malha Não desce, molejo Atrofiou, atrofiou Vai, nego da manhã Tu aprendeu? Como é que é? Tá aprendendo, amor? Meu ombro não conseguiu aprender Eu tô te olhando Eu tô olhando Eu tô sincero Os cara falam que aprendeu Quando foi fazer, não deu Mascarei é pra ele não Mascarei é pra ele não Mascarei é pra ele não Mascarei é a gogolice Vai, Vasco Ombri 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 É o swing, meu cupado Essa história é muito engraçada Eu tocava no pagode Que tinha um cara Que ele não fazia nada Ele só fazia isso E ficava do meu lado Ele ficava assim Vai, toca, toca, toca Vai, vai Aí tu pegou, né Se tanto você ver ele Tu aprendeu Eu e feijão Eu e feijão Então vamos para todo mundo Na coreografia no Timar Vai Ombri Ombri Me joga Me puxa Vamos cantar Vamos cantar E-ê, e-ê, camarada Boa lá tinha pra hoje E-ê, camarada E-ê, 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 e-ê Ainda vamos que vamos Com o cadio pra baixo Já vem, camarada, vamos lá Quando viu a morena sambar Que colocou uma louca pra pegar Antes mesmo de apesar Se ela tinha compromissos E foi aí que marcou Se ela tinha um amor Que fechava a batizoura Na favela do Mocchiço A barata se cavar Apostou com os amigos E tomava na maior Tomou um revolício Lutador de tabueira Um pontinho de chumor Tinha grande influência Imaginada de amor A barra estava com a brinca A notinha vai puxar E chorava o chão A barra está acabando Vamos cá de brava Ei, camarada Ei, camarada Ei, camarada Ei, camarada Vai na volta que vamos Ei, camarada Ei, camarada Ei, camarada Ei, camarada Joga lá no chão Joga baixinho Tô vendo as negas sambando As meninas tão quebrando o quadril Tô Renatinha Chegando a hora do Caju Pra Baixo Dar um intervalinho Mas antes do intervalo Vou cantar um samba Para as mulheres O Caju Pra Baixo é um grupo que gosta de cantar muito para a mulherada Quero falar Também para as mulheres que gostam de sambar De quebrar o quadril E esse espaço aqui Aqui na frente Esse quadradinho Fiquem à vontade É reservado para vocês, tá? Então não é agora, então, né? Não, então não Então não é agora Mudou, mudou tudo Mudou, mudou Mudou tudo Mudou as clipes Mudou as clipes do bagulho Quase, quase, quase Quase Tá gostosinho, vambora Aí Posso mandar um bagulho nesse tom mesmo? Vambora, então Mudou, mudou, mudou Tá parado agora Mudou Espera aí, rapaz, olha aí, o Félix Vamos lá Ih, lá, 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 lá Já foi Lá, 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 lá E olha pra baixo É aqui, o Félix 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 Lá, 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 lá Amor, amor, amor Não faz assim comigo, não Faz, não Ó, meu amor Amor, 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 amor Voltei pra te pedir perdão Eu vacilei Vacilei, 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 vacilei Quantas vezes fiz você chorar Também chorei Chorei, 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 chorei Agora Aqui é o Félix Vem, vim, 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 vim Amor, amor, amor Não para assim comigo não Já foi, meu amor Amor, 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 amor Vou tentar te pedir perdão Lá no chão, lá no chão, lá no chão, lá no chão, no chão Eu vacilei, 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 vacilei Outras vezes que você chorar Também chorei, 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 chorei Vai subir, Caju Agora que eu soube voltar E dessa vez é pra Ficar no brim, foi no brim, foi no brim E dessa vez é pra E dessa vez, e dessa vez, e dessa vez É, meu compadre, dessa vez já tá ficando Não deu E dessa vez é pra Ficar no brim, foi no brim, foi no brim mesmo Fala o sol maior, vou tocar dele, vou tocar dele Fala o sol maior, Fala o sol maior O Uniquem é um cara bem legal Pera que não pode ver mulher Aí, Uniquem! Essa aqui já perdeu a batalha E a sede é pra baixar Ela gravar aí no tempo Ela tá pensando em um picolho e tá de olho Cuidado com a cabeça no picolho Cuidado com a cabeça no picolho Cuidado com a cabeça no picolho e tá de mar Cuidado com a cabeça no picolho E ela tá pensando em um picolho e tá de olho Cuidado com a cabeça no picolho e tá de olho Cuidado com a cabeça no picolho e tá de olho Cuidado com a cabeça no picolho e tá de olho Cuidado com a cabeça no picolho e tá de olho Joga! Bruna! É debaixo da sala que eu vou, é debaixo da sala que eu vou, é debaixo que eu vou ficar, só pra te enrolar. É debaixo da sala que eu vou, é debaixo da sala que eu vou, é debaixo da sala que eu vou ficar, só pra te enrolar. É debaixo da sala que eu vou, é debaixo da sala que eu vou, é debaixo da sala que eu vou ficar, só pra te enrolar. Ai, que sofá gostoso É que beijos e carinho Não, 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 não Perguntei se a dor de pé Você vai ser do da mãe Porque Ai, foi Ai, que feliz Que gostoso Ai, que feliz Ai, que feliz E já que tá gostoso Deixa mamar 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 Chora, meu avião E eu fete Puxa 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 Todo mundo é vaquero lá Se tá bom demais E tem que tomar companhia se sabe diferente E tem que tomar companhia se sabe diferente Vambora, vambora Eu vou ensinar como é que cê vai Eu vou ensinar como é que cê vai Coloquem as duas mãos e cada vez vai Coloquem as duas mãos e cada vez vai Vai, vai, vai A cima e pra baixo é assim que cê vai A cima e pra baixo é assim que cê vai Quem tá quase quebrava os cachinhos por lá Pode cada vez mais cê vai Alguém se não vai acontecer Ali a gente penta gostando demais A pareia esquenta gostando demais Eu que tomo meu beguete é negro Só minha mulher ela é bom Esse é meu beguete é negro Segura a galera lá pra mar E eu que tomo meu beguete é negro Boa, boa, boa Esse é meu beguete é negro Vambora, vambora Vambora, vambora Eu vou ensinar como é que cê vai Eu vou ensinar como é que cê vai Vai, vai, vai Vai tchadra Música vou te dar onde vou se conectar de manhã E vai pra esquerda, vai pra direita, levanta a poeta que essa dança é morrida E você me pediu assim, me segura a vastagem que tem Eu tô me escutando com o tamanho do padrão, que é o povo de poder, você pode escutar mal Você me pediu, eu te dei, você me pediu, eu te dei É maior, é maior, é maior Vamos cantar a sala então, se bora aí O verão na favela parece um desfile de bola A biela vira passarela, o bagulho é fora do corpo Cada peitinho, cada bumbum Na descida do morro é a garrafa, a escola é mais bela Vem pra todos os dois, gotinha, sarada e magrela É o zon, 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 vem lá pra terra, eu sou mais um Esse é o caju pra baixo, hein? O verão na favela parece um desfile de bola Opa, se bora, jovem! A biela vira passarela, o bagulho é fora do corpo Cada peitinho, cada bumbum Na descida do morro é a garrafa, a escola é mais bela Queima todos os dois, gotinha, sarada e magrela É o zon, 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 vim lá pra terra, eu sou mais um No canão, no capão, pra curir, pra cristão, na pila prudente Danci de bordeiro, aspirantes e amins, são vários pretendentes Quanta cara, banqueira, ronça e alemão, cidade de Deus Tem gente destilando, só fica olhando, jura e solou É o nosso morro, nosso morro é coisa chique É favela, fashion week Sobe lá pra você ver, vem ver o que é bom Nosso morro é muita treta, nossa Gisele 20 é preta E ela faz acontecer, é nosso morro Nosso morro é coisa chique, é favela, fashion week Sobe lá pra você ver, sabendo pra crer Nosso morro é muita treta, nossa Gisele 20 é preta E esse saber pra gente, tá gente Que viva a pegar não vai ser, com o seu morro doente Que sabe que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha, porque nunca pode estar batalha Essa gente da gente, não dá para, porque não é forte pra nada Essa gente é da gente, que crê, dentro de a missão de viver De um vento de jogada, pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais Tão tantas como animais E só quero um pouquinho de paz E precisou me acionar Essa gente é da gente, que crê, dentro de a missão de viver De um vento de jogada, pra quê? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Tão tantas como animais E só quero um pouquinho de paz E precisou me acionar Como é que é que é o Mano Broga? Agora vamos usar o do Caju Agora vamos usar o do Caju Alô nego da Boé Fala comigo Vamos continuar naquela sequência do grupo Bolejo Assim acabou demais A nossa Gonçalo, vamos cantar esse bom Se quiser balançar com o Bolejão Se quiser balançar com o Bolejão Vente lá de favoritinho Favoritinho que eu quero ver E assim vai até o dia a noite Assim não, assim não Quem não sabe samba, pode cantar Quem não sabe cantar, pode cantar Não quero ver ninguém parar Alô Tancinha Quem não sabe samba, pode cantar Pois fala abductar Quem não sabe cantar, pode cantar A nossa Gonçalo, vem ninguém parar Daqui e chega Babacá Chega Babacá Se quiser balançar com o Bolejão É nessa trocas de rola É bom dançar onde você vai bochá Chegavantar Se quiser balançar com o Bolejão Tem nessa trocas de rola É bom dançar onde você vai bochá Deixa eu trocar e tr корабria Assim ó, assim ó, assim ó, assim ó E eu parei que é assim Assim ó, assim ó, assim ó, assim ó Joga baixo, joga baixo, joga baixo Oba, ô sorte, hein? Tô vendo o negócio aí balançando, meu equipagem Timaia, pegou alguém? Olha o negócio balançando aí, meu equipagem Peguei Pela bola até ali, hein? Pescou, Timaia? Eu pesquei Eu acho que você também Ulrich Diora, tá pescou? Claro, compadre A barraza Zora pescou, tu viu o negócio aí? Pesquei a bola até ali, meu compadre Balançando ao quadril, hein? Pestei, hein? Timaia, mano, Timar, quem você pescou? Pô, cara, eu pesquei aquela ali ó, com o pirulito da boca Ali? Pirulito pop? É, é ela Ela mesmo Pirulito pop Tu pescou onde? Pirulito pop Pescou pirulito pop? Pirulito pop Bola fez um negócio diferente, tu viu? Chamou, chamou, hein? Tu pescou onde, tesouro? Eu não sei O que foi melhor Pesquei a bola até ali, meu compadre Pescou ali também? Pirulito pop Meu compadre bebezão pescou Ô, bolete! Tá de bolete Meu compadre bebezão pescou alguém? Oi Oi Ah, sempre é ela né, meu compadre Pescou? Pescou? Ô, sempre ali, cara Mascarenha Ah, você já sabe quem é o meu pesqueiro, né, meu compadre De sempre, pescou quem, meu compadre? Tem natinha, boleteiro Não, não tem como Eu compadre o meu Félix, tá ali de trás, mas eu vi que tu também deu uma pesquisada Tô falando logo, o pirulito pop tem que tá Calma, calma Ih, ô Félix, pescou alguém? Hoje ele falou que tá de férias Pode abrir esse pirulito aí, ó Tem que tá de férias Joãozinho misturou Pescou, pescou? Pescou quem? Qual? Oi? Sofá? Qual? De laranja? Ihhhh Ele que falou Ele que falou Ele que falou Olha, fruto Eu queria convidar As três Primeiro você Vem cá, vem cá, vem cá, vem Vem, Pops Ana Carolina, por favor Compareça ao palco Vem pro seu Chaves, Pops Ana Carolina, por favor Compareça ao palco Ana Carolina, por favor Compareça ao palco, querida Suba Estão falando com as paredes? É só fazer o que você tava fazendo ali, entendeu? É, com a mão no joelhinho Calma, calma Calma Segundo Renatinha Calma, garoto Calma Calma aí, calma aí, Nil Pops Vem pro seu Chaves Renatinha Foi chamada Pra fazer a desenvoltura Vem aqui, Renata Por gentileza Salve o frango com batata doce É, sabe? Batata doce É, deu bom resultado, né? E... Boa Cássia Cássia Cássia, sofazinho gostoso Cássia, gostoso Como disse meu copado Joãozinho do Misturô Tá bom aí Tá completo, olha só Puxou, hein? O BRT RJ Tem como soltar aquela vieta Agora só a vieta Aquela Olha só Você gosta de caju? Eu adoro Tipo isso Você gosta de caju? Eu adoro Eu não escutei Você gosta de caju? Eu adoro Então já sabe, né? A primeira É devagarinho Pera aí Pera aí Cadê o pirulito? Opa Pirulito Opa Que isso, meu copado? Já amou, hein? É isso que eu te falo 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 Arrubou um dublê já, meu copado Tem pirulito reserva Rapidinho dublê, meu copado Aqui, ó Abre o pirulito Abre o pirulito Abre o pirulito Abre o pirulito A gente espera Isso aí Abre o pirulito Abre Ele faz parte do enema Faz parte da parada Pera aí, pera aí Esse é aquele pop? Aquele grandão? Isso, do cabeção É aquele Caraca, o pirulito cabeçudo Isso Calma Ó, 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 ó Opa Isso Aí Ó, ó Olha, rapaz Amou, hein? Vai começar, vai começar A primeira devagarinho Vou no joelhinho Descendo até embaixo E a segunda A segunda é samba no pé E a segunda é samba no pé E a segunda é samba no pé Fere o ré maior Assim, ó Que é isso? Abrindo e fechando Assim, ó Assim, ó Assim, ó Vai Epa Que show 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 Rebolado diferente Que show Que show Joãozinho Que show Dois viagens Sabe nem mexer ali É muita areia para esse caminhãozinho não Tá me metendo em lugar errado Eu já falei pra ele Ele vai saber pilotar? Não sabe nem mexer Esse tren Não sabe nem mexer ali não Fazia cachorro, irmão Então, bora tocar agora. Falta dez. Dez. Então, faz um. Fá maior pesado! Bonito, 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 bonito! Gostoso, gostoso! É isso que eu tenho pra. O samba das cadeiras, menina. Veste pra lá e pra cá. Basta pra toda essa gente. E você sabe samba. Samba das cadeiras, menina. Veste pra lá e pra cá. Basta pra toda essa gente. E você sabe samba. E você sabe samba. E você sabe samba. E você sabe samba! E você sabe samba E você sabe samba É isso que eu te falo né meu pai Aí Só as duas pretinhas aí que estão ali no canto Chega aí pra gente dar o intervalo na moral É você mesmo Pra gente dar o intervalo na moral A outra Cris Black A outra também A outra Bonito, bonito Continua o intervalo na moral Na moral Aí sim meu pai Sobe aí, sobe aí Sobe aí, sobe aí Sobe aí, sobe aí Olha o chegado, devagarinho Devagarinho pra começar Calma aí Que bonito, que bonito E aí Cris Black, tá no ponto? Pode ir? Então vambora, vambora E aí Quando ela chega É que logo você quebrar Quando ela chega É que logo você mexer E pega o pará E o bandão Vamos tocar A gola! Quando ela chega É que logo você quebrar Quando ela chega É que logo você mexer E bate o carro Vamos tocar Vamos tocar E o bandão Vamos tocar É uma samba diferente Do lado do outro Tá caindo Tá caindo Deixando Cabocada de mente É uma samba diferente A brinca não É brincadeira Dá em baixo Dá em cima E vou chegar Só que é samba Samba bom Na palma Na mão De parte do outro Ali dentro do meio Da roda Ela é atração E só que é samba Pra valer Não quer nem saber Que hora que tá Me jogueira De queixo caindo Quer ela E ela quer zoar Quer se acabar Quer se divertir Pode cochichar Não tá nem aí Mas ela quer zoar Se acabar Quer se divertir É o seguinte Vão no joelhinho Só bota o cara Vai Bota ela Seja Não Seja Oi 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 Embaixou E quebra o chão E chão Estimado o legão E chão A飯 Quando ela chega Ela não se iria quebrar Quando ela chega Ela não se iria quebrar Que delícia Quando ela chega Ela não se iria quebrar Quando ela chega Ela não se iria quebrar Quando ela chega Aclickar Eu não tô dando a batucar Eu tô mandando la water Corra Corra Bate palma pra elas aí Boa meu compadre Que sucesso hein Chegou O cara não tentava, bota o cara, né? Vamos cantar, vamos cantar, vamos se pôr! Bora, Caju! Olha o Caju aí! Solta o bicho, macarrão! Pode ser, será que eu tô chegando aí? Hoje é dia do bicho pegar, eu quero aquela longe ali Aquele jeito de olhar, eu mascarei Oba! Para, trabalho, pra pagar Só vai dar ruim você Num segundo andar Que forte, corana, é merdoinho, eu quero ouvir Oba, Caju, pra trabalhar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Bota aquele vinho pra gelar Eita, se vai se for o som É pra, cara, pra, cara, pra gelar Ei, ei, ei! Abre o CENEO, a gente no batom Depois que eu morro Abre a do chão Pra, cara, 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 pra, cara! Abre o CENEO, a gente no batom Vai dar trabalho pra pagar Só pra dar eu e você No segundo andar E bote o Guaraná Eu vou botar caju Vou botar caju pra trabalhar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado no portão Coloca aquele vinho pra gelar Eita a gelazinha e põe o som E me encerra o placematiza É muito sabor, tudo de bom Pra descentsar A gente é landon Depois que eu voar É muito sabor, tudo de bom Pra descentsar É muito sabor, tudo de bom É muito sabor, tudo de bom Pra descentsar É muito sabor, tudo de bom Pra descentsar Fala o CD ou não, a gente não patou Deixa eu rolar, namorar pra quê? Palme conheceu, me enxerguei o canse Ficou a gente com a romance Agora a minha vaga não lance Gente, rala, cara, cara, minha, nada Te matando de tesão Deixa eu tirar a sua roupa Ô, Tauce, ajuda a sua roupa Vai por mim, é o melhor a fazer Agora vai por mim Com promisso, uma série não dá Esquece essa ideia, meu bem Tô curtindo o que tá com você Mas sem essa de se apaixonar E a gente se ver Mata a vontade, depois cada um pro seu lado Deixa acontecer Um lance a um lance E assim ninguém perde a paz A gente se ver Mata a vontade, depois cada um pro seu lado Deixa eu rolar, namorar pra quê? Palme conheceu, me enxerguei o coração Tô a gente com a romance Agora a minha vaga não lance Pense Gente, rala, cara, cara, minha, nada Te matando de tesão Deixa eu tirar a sua roupa Ô, Tauce, ajuda a sua roupa Vá por mim, é o melhor a fazer Com promisso, uma série não dá Esquece essa ideia, meu bem Tô curtindo o que tá com você Mas sem essa de se apaixonar E a gente se ver Mata a vontade, depois cada um pro seu lado Vá por mim, é o melhor a fazer Um lance a um lance E assim ninguém perde a paz E a gente se ver Mata a vontade, depois cada um pro seu lado Tão lá no meu pai O céu se descer Um lance a um lance, assim ninguém perde a paz A gente se ver Mata a vontade, depois cada um pro seu lado Mata a vontade, depois cada um pro seu lado Vá por mim, é o melhor a fazer Até logo, vai, vai O lance a um lance, assim ninguém perde a paz Mata a vontade, depois cada um pro seu lado Mata a vontade, depois cada um pro seu lado Alô, São Gonçalo, é o seguinte Quem fecha com o caju pra bracho Vai cantar junto com a gente assim Simbora, simbora, simbora Mal começou Já quero amar Cê desse amor Vem pra ficar A pouco tempo só na sua vida Mas eu tô forte como um grande amor Eu vou te amar, você não tem saída Eu faço tudo o que preciso for E hoje eu sei Que demorou Pra te encontrar Como só um dia de verão Mas quando vem Vem pra ficar Vem pra ficar Vem pra um dia ao céu Não deixa a noite até o nosso amor E aí? Meu coração já tá queimando como sol É hora pra aparecer E hoje em dia se deixaram escurecer Eu tô no horário de verão Meu coração já tá queimando como o sol A hora de eu tô na vareja A mão de esperar se anda pra nos ver Eu tô no horário de verão Mal comecei Já tem água Cê vê-se a vida Vem pra vida A boca deve chorar em sua vida Mas eu tô forte como um grande amor Eu vou te amar, você não tem saída Eu faço tudo que preciso for E hoje eu sei Que demorou Pra te encontrar Como só o dia de verão Mas quando vem Vem pra vida Vem pra vida Vem pra gente ao céu Não deixa a noite apagar o nosso amor E aí? Eu tô no horário de verão Meu coração já tá queimando como o sol Que demorou pra aparecer E aí? Eu quero te deixar escurecer Eu tô no horário de verão Meu coração já tá queimando como o sol Eu tô no horário de verão À luz de perna, você não tem hora para o dia Eu tô no horário de verão Meu coração já tá queimando Já tá queimando como o sol Eu tô no horário de verão Meu coração já tá queimando como o sol Eu tô na área de verão Mal começou Já vem lá Só pra quem tá muito feliz Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber com toda Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que esse renda falcaçou E aquele sembrote de paz mudou Alô Natália! Eu preciso te agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Fumam! Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta o riso Não disfarça Já que você tá tão feliz Vai na festa Vai na festa Vai na festa Vai na festa Já que você tá tão feliz Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Achei que saber contornar Achei que saber contornar Tem que aprender e resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que esse renda falcaçou E aquele sembrote de paz mudou Não deixe de me agradecer É o seguinte Vamos desligar tudo Vamos fazer um pagodão Só batucar na palma da mão Todo mundo cantando Quero ouvir Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vai subir a ver Vai subir a ver Já que você tá tão Vai subir a ver E aí Vai subir a ver Já que você tá tão feliz Tá bonito Solta o risco Não disfarça Já que você tá tão feliz Faz a festa Faz a festa Faz a festa Já que você tá tão feliz É meu compadre João Pedro Oi meu compadre É o seguinte Fala comigo Chegou a hora da mulherada né Chegou a hora da mulherada meu compadre É isso que eu te falo Tô com o pai de bebezão Tá rolando um papo estranho aí Não tá rolando? Tô sabendo mais ou menos meu compadre Estão falando por aí Que as mulheres É que manda no bagulho agora Ah não Tu acha que essa é verdade meu compadre Eu duvido muito Porque ele é em casa Quem manda sou eu compadre É compadre O que manda na parada Lá o papo é reto Tu que é o dono do pagode Então né meu compadre É isso aí Eu também Eu chamo direto na orelha E aí Timar Como é que é lá na tua casa? Fala tu Tamo logo na orelha Tá logo misto quente no pé da orelha Visto quente com bastante queijo e presunto Pela casa do Ruri que é só cachorro quente de linguiça Lá quem sabe é a mãe dele Lá eu sou frouxo Lá quem sabe é a tia Edna Eu quero saber se a mulherada tá no controle mesmo Cadê o gritinho da mulher que não depende de homem pra nada A mulher que é independente E aí Pode então Não vamos cantar Canção Elas estão partindo a vera pro ataque Minas soberanas, não se é que é mais Caso tá baixo Elas estão partindo a vera pro ataque Se liga só Falta baladas sozinhas E chegam de manhãzinha Hoje ninguém vai dar delas E o que seria sem elas Caçador de ironia Agora é caçado E o conquistador já conquistado E chamam de filete com caralho E nada derrubou nas poderosas Elas tiram horas São governadoras da robótica Pergolou o ar Ela se dá independência Não tem mais essa chicanência E que não tem uma sustença Não tem mais essa chicanha Ela se dá independência Oh, 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 oh E o caramba, de novo Elas são partindo, a merda pro atalho Lina, soberanas, não se equivate Vá, mulher! Elas são partindo, a merda pro atalho Lina, soberanas, não se equipe Se liga aí, se liga aí E vão pra balada sozinha Chegou de manhãzinho, meu compadre Hoje ninguém vai dar nelas O que seria sem ela, né, meu compadre? O caçador de ironia agora é caçado E o conquistador já conquistado Chegou nesse direção maravilhosa É o bloco das fordeirotas Elas que não andam, são tomeiras Que deixam um bote, perdoleuas E elas de dar interferência Não tem mais essa de carece É pra subir, é pra quebrar É Aqui ela deu, aqui ela deu, aqui ela deu Vai, 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 vai Essa é só o que a gente sabe, meu compadre Chama, 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 chama